Música Olá malta e sejam muitíssimo bem vindos àquele que poderá muito bem vir a ser o último capítulo e se não for o último será o penúltimo certamente do Wester's Outlaw Age of Hat against a casa de Lannister aqui no canal dos WF Games nós que no último capítulo tivemos aqui a verdadeira guerra entre o leão e o lobo com batalhas boas contra o Stark já tomamos Mormont Keep, Torrent Square e agora preparamos para tentar descobrir onde é que é Deepwood Moat aqui no meio e eventualmente para a batalha final em Winterfell portanto estamos muito, muito, muito perto do fim eu volto a recordar que as decisões que eu estou a pôr em prática hoje do jogo dinâmico são decisões que já foram enviadas há duas semanas porque na boa verdade, enfim, eu estou a gravar isto em catadupa porque no fim de semana que vem eu vou estar para fora e portanto não daria para gravar com o tempo que seria necessário para poder ter a vossa participação nós estabelecemos desde o início desta campanha que viemos para as 40 regiões neste caso vamos para as 41 porque eu quero cumprir aquilo que vocês pediram de tomar Deepwood Moat e depois então seguir para, enfim, para Winterfell que acho que fará todo o sentido terminar a campanha aí numa grande, grande batalha contra o Stark por isso, sem mais demoras malta, vamos saltar já para dentro do capítulo e ver que avanço é que se consegue fazer hoje eu não prometo que seja hoje o fim porque a batalha por Winterfell provavelmente vai demorar algum tempo e se eu vir que estamos para aí, sei lá, com 40 minutos de vídeo eu ia deixar para, ao ponto de lutarmos a batalha de Winterfell obviamente que eu deixarei para o próximo capítulo porque a batalha vai ser grande porque é a batalha de cerco e para além disso, não é só o Winterfell temos também aqui a questão, não se esqueçam de, enfim, de tomar Deepwood Moat primeiro e descobrir onde é que é Deepwood Moat eu gostava que estes barcos me ajudassem, não é? ahá, é ali oh, Deepwood Moat está super mal defendido vai cair num instantinho e depois o Quentin Hyrulec pode seguir para o Winterfell onde ele pediu também para tomá-la e terá aqui a ajuda do Preston para o fazer portanto, sim, pode ser bem que a gente consiga acabar isto hoje só fazer uma última torre de vigia ali se calhar depois vou deixá-lo como governador de Deepwood Moat com o Staxpear só verificar se há aqui algum problema nas Ilhas de Escudo aparentemente não vou cortar aqui um senhor destes para tentar pôr esta malta contente agora a ordem pública está a ser mais ou menos controlada finalmente, nos nossos territórios mas também no último capítulo tivemos a fazer aí umas construções jeitosas para ajudar um pouco só ver se há mais algumas que eu possa fazer para ajudar já assim, list-se aqui aqui não vai ajudar o Louco também não já não há muito mais que eu possa fazer bem forte, posso fazer Interland Villages ou um Brothel isso traz bastante felicidade, um Brothel mais um então aqui no Vinte para sete, mesmo assim perdemos duzentos e tal homens. Glória! Vinte para sete! Vinte para sete! Vinte para sete! Ele tem perdido a nossa vitória! Pronto. E Deep One Mode está assim tomada. Chegamos às 40 regiões, que foi o objetivo que nós definimos, mas então vamos prosseguir para Winterfell também. Acho que faz todo sentido. Isto não vamos reconstruir. Isto vamos destruir e construir aqui um Septo no seu lugar. Certamente esta gente não ficará contente. No próximo turno vamos sair e seguir para Winterfell. Daqui a três turnos conseguimos lá chegar, que é provavelmente a altura em que eles estarão prontos para desistir da cidade e nós podemos entrar lá dentro com toda a força. Vamos usar aqui o Preston Lefford para atacar porque ele é que tem um material de cerco, mas contamos com a ajuda do Quentin Yarrick que ele pediu também para ajudar aqui em Winterfell. Se calhar que eu vou recortar é uma outra infanteria meu para garantir que tenho malta suficiente para atacar o rei do castelo e ter apoio. Ok. E aí que frota grande Redwine mano. Não sei se ataca uma ou outra. Em uma vez que eles estão usados, eu nunca vou levar. Eu nunca vou levar. Nós não nos afundamos. Nós não nos afundamos. Mas se quiserem afundar no próximo turno, mas eu apanho-os com um exército de defesa regional. Pá, só me faltava estes gajos para estragar a festa agora no fim, caramba. Só me faltava mesmo. Era bonito agora. Estamos tão perto de acabar isto e ter ali os gajos a meter-nos nós mesmo na fase final. Para estas princesas todas estão-me a tentar sobrinar Riverrun há não sei quanto tempo, mas não estão a ser muito bem sucedidas, não. Concealando as nossas forças nos árvores, senhor. Andros Vickery. Um general que está no adulto. Muitos septos a ser construídos. E nós vamos seguir agora para aqui. Dois turnos, que é o tempo precisamente que é preciso para o Winterfell cair. Orders. Sim, senhor. Ah, foda-se, meu. Meu lord. Nós passamos o nosso limite hoje, senhor. Continuando amanhã, senhor. Salve, meu rei. Salve, meu rei. Ah, cabrões! Desembarcaram? Ah, foda-se, não vou conseguir porque tenho estes cabrões aqui. O próximo turno tenho que dar a volta. Pelo menos aquilo aguenta um turno, certo? Pelo menos aquilo aguenta um turno, certo? Eu respeito-te, meu inimigo. Ok. E os Mud também acho que me vão atacar mesmo no fim da campanha. É a ideia que me dá. Eu vou pedir para o meu. Estão só a voltar, eu sei. Agora já não estão. Pronto. Temos um problema, é que os gajos no próximo turno desistem do Winterfell. Isso eu não quero. Portanto, vamos quebrar o cerco. Oh, caralho! Foda-se. Agora estão estes cabrões aqui, meu. Oh, puta que pariu. Só me faltava isto. Foda-se. Agora, de repente, apareceu a puta de um full stack aqui. De repente, meu. Ah, raiva os partas, meu Stark da merda. Sério. Puta que vos pariu a todos, caralho. Ah, olha, peço desculpa, mas... Quentin, neste caso... Hale, meu King. Hale, meu King. Hale, meu King. Porque senão vamos ter que apanhar com este exército gigante. E agora estamos mesmo a postos para acabar com eles. Hale, meu King. Queria que eles nunca se tornassem, senhor. É que é uma oportunidade demasiado boa para se perder. Se bem que o que a gente pode fazer, no entanto, é quebrar o cerco. E, opá, lutar contra estes gajos com os dois exércitos. Eu tento de usar o Quentin. E atrair toda a gente para a batalha, meu. Também pode ser isso. Vamos fazer isso. Vamos esperar mais um turno e fazer isso. Acho que se calhar é o mais sensato. Pronto. Veja o que é que eles fazem. Ah, caramba, esquece-me ali da situação nas Ilhas Escudo, porra. Esquece-me completamente. Esquece-me completamente. O inimigo nos aproximou. Podemos ver. E eu... Provavelmente agora tenho os barcos bloqueados ali, não é? Acho que estou a ver que sim. Ah, por acaso até nem tenho. Sim, senhor. Fale a venda. Fale a venda. Por sua atividade. Desenbarquindo, senhor. Orders. Marque a morte. O dia é nosso senhor. Futeco pronto senhor. Sim, senhor! Fala de vendas! Vem! Vem, meu rei! Uma ordem! Vem, meu rei! Por suas willas, meu rei! Sim! Vem, meu rei! Vem, meu rei! Veremos a lutar à noite, meu rei! Vem, meu rei! Vamos fazer assim... Vamos construir um material de cerco. Vamos esperar mais um turno. Se ele... Vem, meu rei! Vem, meu rei! Quer dizer, não vamos fazer material de cerco. Se ele no próximo turno me atacar... A gente ataca o mel e atrai toda a gente cá para fora. Que acho que é o mais sensato a fazer. E teremos aí a grande batalha por Winterfell. Para terminar tudo. Vamos lá, senhor! Vem, meu rei! Vem, meu rei! Vem, meu rei! Vem, meu rei! A cria foi destruída... Vem, meu rei! Ok, malta! E acho que estamos a postos agora. Vem, meu rei! Medicina! Aqui, uma de duas que eu posso fazer. Que é. Cercar Winterfell e apanhar as desastruzadas... ...o atrair toda a gente. Bem eu acho que mais vale atrair toda a gente. Vem, meu rei! Através-me, senhor! Assim você através! Vem, meu rei! onds... Assim você através, meu irmão! E assim apanhamos a gente toda mesmo, incluindo o Winterfell, e vencemos a batalha. O que temos de ser cedo é que os apanhamos a todos. Bora, malta! A batalha final do Leão contra o Lobo. E assim os Lannisters chegarão à glória eterna. Ah pá, e que... Conveniente, hein? Apareceu logo aqui uma imagem de Castle Rock, na batalha final desta campanha. Tem que estar uma merda. De qualquer das formas, olha, deixa lá. Esses garros vão pesarem na montanha, ali, claro que vão, não é? Veja, já se está a ver. Só para me complicar a vida. Bem, eu avanço pela montanha também. Isto não vale a pena estar a pôr as tacas, porque eu é que vou ter que avançar. Vamos também pôr um pouco à prova Estas unidades de... Das Ilhas de Ferro que vieram connosco. Os Pyke Warriors são fresquinhos ainda. Ora, avançar rápido para ali. Terceira que temos o terreno para nós. Tchau, tchau. Nossos longos baús já começam a disparar qualquer coisita. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Que seca. Vamos obrigar a avançar ainda mais. Está bem. Vamos lá. Vamos. Vamos. Ai, malta. Que carágua. Até no fim desta campanha o jogo tinha que crachar. Só para meter nois, não é? Pois bem. Eu vou tentar isto de outra maneira. De uma maneira que eu não gosto muito. Mas vou ter que fazer assim. Que é mesmo ir por Winterfell. Para ver se o jogo não cracha, meu. Porque isto é ridículo. Vamos tentar assim. Eu não tenho material de cerco, o que é uma bosta. Porque sem material de cerco a coisa é um bocadinho mais complicada. Honestamente. Aliás, é bastante mais complicada. Mas eu vou tentar. Não vou esperar mais tempo assim. Normalmente vamos ter que lidar com o exército de reenforço na mesma. Mas vamos tentar. Bora. Bem, malta. Já foi a segunda tentativa que eu fiz. Para tentar de alguma maneira. Conseguir. Fazer aqui algum. Alguma coisa, não é? Em termos de batalha. Mas não estou a conseguir. Portanto eu vou tentar fazer alto aqui. Peço desculpa. É um bocado triste fazer alto para acabar a campanha. Mas. Opa. O que que eu posso dizer? Nada. É um bocado triste. É um bocado triste. É bastante triste, aliás. Mas. É assim. Quando os submods crasham muito. E tem bugs e o carassas. E não querem colaborar muito. É assim que a gente tem que fazer. Enfim. Mas a gente tentou. Tentamos duas batalhas por Interfell. Vencemos. De qualquer das maneiras. Com a auto. E. Meus amigos. A campanha está assim. Dada. Por terminada. Por fim. Westeros. Total War. Mais uma. Terminada aqui no canal. Com os Lancer. Foi um longo caminho. Que nós tivemos aqui. Sem dúvida nenhuma. Um longuíssimo caminho. De 22 capítulos. Foi uma boa campanha. Começamos ali. Do início. A unificar as terras ocidentais. Que nos levou. Boa metade da campanha. Com as batalhas contra. Os Rain. E os Starback. Depois expandimos ainda aqui. Contra os Redwine. Nesta zona. Tivemos batalhas ali. Nas Ilhas de Ferro. E por fim. A invasão do Norte. Que foi bastante rápida. E suave. E quase que destruímos o Stark. Porque o Stark agora tem para aí o quê? Duas outras regiões. Nada mais. Que sustentem. E Winterfell. O grande castelo aqui do Norte. É nosso também. Portanto meus amigos. Foi uma grande campanha. Foi um prazer. Ter acompanhado convosco. Sobretudo em formato de jogo dinâmico. Quero agradecer. A toda a gente que participou no jogo dinâmico. A todos. Todos mesmos. Desde aqueles que estão connosco. Desde o início. E que aguentaram até ao fim. Até àqueles que tiveram que sair. Ou por desistência. Ou porque. Enfim. Perderam os seus generais. Portanto. Quero agradecer imenso ao André Pedrosa. Ao General of Shadow. Vinícius Oliveira. Mateus Gabriel. Augusto. Bruno Cátelano. Diogo Lopes. Pula a vossa participação. Ao longo destas 22 semanas. Foi uma aventura e tanto. Sem dúvida nenhuma. E pronto. E agora. Chegamos aqui. Ao final. Eu vou fazer. O Hall of Fame. Como costumo fazer. Para quem não sabe. O Hall of Fame. É aquele momento em que eu basicamente. Destaco. As personagens mais importantes. Durante a campanha. E vamos começar então. Pelo nosso rei. Quem é que terá sido. O nosso rei mais importante. É um bocadinho. Difícil de dizer. Porque eu acho que todos eles. Foram importantes. Em cada fase da campanha. Este Brax. Obviamente que não. Porque ele basicamente. Surripiou. O trono. Mas eu diria que. O velho leão. O nosso primeiro rei. Foi o mais importante. Porque ele durou muitos anos. Durou 70 e tal anos. Ou 80. Já não me lembro bem. Mas chegou perto dos 80. Certamente. Pelo menos. E ele supervisionou. A unificação das terras ocidentais. Que era o nosso objetivo principal. Se nós não tivéssemos feito isso. Se não tivéssemos unificado. As terras ocidentais. Antes de nos expandirmos. Para as ilhas de ferro. E para as ilhas de escudo. E para o norte. Os Lannister. Não se teriam. Afirmado. Como uma potência verdadeira. E como tal. Eu penso que só por isso. Eles. Ele merece. Sem dúvida. Ser laureado. Como o nosso melhor rei. Apesar de. Eu dizer. Que quase todos eles tiveram. Alguma importância. Porque cada um supervisionou. Uma fase diferente. Da expansão. Mas sem dúvida. Que. O velho leão. Que supervisionou. A unificação dos terras ocidentais. Contra os Rane. E o Starback. Foi o mais importante. Em termos de generais. Como isto é um jogo dinâmico. Obviamente. Que nunca há um que se destaque. Porque de facto. Não há. Todos vocês. E todos os generais. Que contribuíram para esta campanha. Foram importantes. Opa. Desde. Desde o Rollam Sarsfield. E o Peter. Que contribuíram para esta campanha. Desde o início. O Rollam. Que surveu até ao fim. Esteve envolvido em quase todas as guerras. Que nós tivemos. Desde a guerra contra os Rane. Ainda conquistou aqui. As Ilhas de Ferro também. E ainda veio. Fazer uma conquista no norte. O Peter. Quase sozinho. Para. Adumou. O sul. Aqui. As terras da fronteira. Do Starback. E ainda contribuiu. Para a conquista das Ilhas. Das Ilhas. Escudo. E depois. Obviamente. Todos os outros generais. Que foram entrando aqui. Opa. Desde o. O Quenton Lannister. O Quenton Yarwick. Contribuíram muito. Para as conquistas. Nas Ilhas de Ferro. E. Que foram quase todas conquistadas por eles. E depois também. Aqui em vestida. No norte. Que foi muito importante. Para esta fase final. O próprio. Geralt Hill. Que contribuiu também aqui. Na ajuda. Da. Da. Repulsão. Dos exércitos. Dos Redwine também. E que eventualmente. Tornou-se no Rei Bastardo. E por isso. Teve um papel importante no reino. O Robert Lannister. Também ajudou aqui. Nesta zona. E obviamente. Que temos que também destacar. O Gregor Leiden. Filho do grande Peter. Que. Quase sozinho. Dumou. Aqui. Totalmente. Juntamente com o Preston Lefford. Mas mais pelo. Pelo trabalho dele. O German's Fist. E. Aniquilou. O último exército. Dos mortos. Que ainda restava aqui. Ajudando a patrulha da noite também. E ajudando. Que esta campanha. Se tornasse ainda mais completa. Do que ela foi. Portanto. Todos os generais. Estão de parabéns. Todos os generais. Foram importantes. E acho que. Que. Se tivesse que destacar melhor general. São eles todos. Depois. Em termos de. Agentes. As princesas. Não vou destacar nenhuma. Porque nenhuma delas. A gente usou bem. Só uma ali. Para um casamento. Espeões não existem. Mas existem diplomatas. E os diplomatas. Foram. Ambos. Muito importantes. Como veem. Também ambos. Duraram bastante tempo. O Merlin Liden. Aqui no sul. Que basicamente. Sozinho. Percorreu. As terras do sul. E ajudou-nos. A estabelecer. Imensos pactos comerciais. Que acabou. Também. Por nos ajudar. Em termos de. 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 Quenten. Por outro lado. Aqui no norte. Que também. Nos ajudou. A estabelecer. Outros pactos comerciais. Que também. Nos ajudaram bastante. A formar a nossa economia. E portanto. Sem dúvida. E sem a sua participação. E sem a sua ajuda. Nós nunca conseguiríamos. Ter enchido os cofres. Da maneira como enchemos. E dessa feita. Nunca teríamos conseguido. Investir nos exércitos. E por aí fora. Para prosseguir com. As nossas conquistas. E por fim. Deveremos escolher também. O nosso pior inimigo. Para o Hall of Fame. O inimigo que mais trabalho nos deu. É um bocadinho difícil. De escolher honestamente. Malta. Porque. Bem. Os Stark. Não nos deram um grande trabalho. Os Homens de Ferro. Também não. Os Redwine. Foram um pain in the ass. Sem dúvida nenhuma. Foram bastante chatos. Continuamente. A tentar nos atacar aqui. Pelo sul. Mas eu diria. Que. Os dois piores inimigos. Acho que nenhum deles. É o pior. Mas terão que ser. Os nossos inimigos iniciais. Dos Rain. E do Starbuck. Porque foram quem nos deram mais trabalho. Inicialmente. Porque o nosso reino era pequenino. Na altura. Nós. Ainda estávamos pouco desenvolvidos. E portanto. Acho que eles acabaram por ser. Mesmo o pior inimigo. Apesar de que. Não foi um inimigo. Assim. Tão mau. Quanto isso. Eu acho que não. Mas pronto. Mas deram-nos esse trabalho inicial. Sem dúvida nenhuma. Uma. E pronto. É isso. Malta. De resto. Não há muito mais a dizer. Esta campanha. Sem dúvida. Que foi. Que foi boa. E que nos permitiu. Ter aqui. Bons momentos. Sempre que conseguimos fazer. Uma campanha com jogo dinâmico. É sempre interessantíssimo fazê-lo. E portanto. Não há dúvida nenhuma. Que. Que foi bom. Que foi bom. Podê-lo fazer. Aqui na. Ai malta. Isto. Este mod. Está mesmo. A fazer-me passar da cabeça. Até nos momentos finais. Porque até nos momentos finais. Cracha carago. Foda-se. Quando eu estou a falar. Eu. O Age of Petty Kings. Vou ter que dizer adeus. Para ele. Durante alguns tempos. Porque. Dá-me a passar na cabeça. Isto crachou. Porque eu estava a tentar. Fazer aqui o código. Para mostrar o mapa. Fazer o toggle follow. Que eu gosto de mostrar. No fim das campanhas. Mas. Está a crachar. Quando eu tento. Introduzir o código. Portanto. A tentar abrir a barra. Aliás. Para introduzir o código. Portanto. Já nem sequer quero saber. Deixem para lá. O toggle follow. Seja como for malta. Muito obrigado. A todos vocês. Que participaram do jogo dinâmico. Muito obrigado. Aos membros do conselho do povo. Também. As pessoas que contribuíram. Com mini votações. Para as decisões da campanha. E. Esperamos vê-los. Em próximas campanhas. Agora. Fica aqui a questão. Obviamente em aberto. Qual é que será. A próxima aventura. Aqui no canal. E bem. Basicamente. Eu estive. A ponderar. Seriamente. Acerca desse assunto. E. Cheguei à conclusão. Que. O que faz mais sentido. Talvez. Aqui no canal. É. Portanto. A gente. Fazer. Uma campanha. Para substituir também. Esta. Das terças-feiras. E. Já na próxima. Sexta-feira. Vocês poderão contar. Com um vídeo de votação. Que sairá aqui no canal. Onde vocês poderão. Aí mesmo. Votar. Para a campanha. Que irá substituir esta. Eu não vou revelar. Já quais é que serão as opções. Mas são. Tudo elas. São projetos. De campanhas. Que eu já tenho planeadas. E pensadas. Há algum tempo. Aqui para o canal. Agora. Obviamente. Que não vou revelar. Exatamente. Quais é que são. Mas. Mas pronto. Em princípio. Serão. Serão. Campanhas. Que. Vocês. Poderão. Estar à espera. De ver. E que. E que. Eu já. Fui falando delas. Ao longo do tempo. Por isso. Não percam. Sexta-feira. Malta. Dia. Neste caso. Deixa-me ver aqui. No calendário. Este vídeo. Estará a sair. Na terça-feira. Dia 11. De fevereiro. Portanto. Na sexta-feira. Dia 14. No dia dos namorados. Sai o. Basicamente. Esse. Esse vídeo. De votação. E. Será uma votação dupla. Porque vocês. Escolherão. Primeiro. A. Campanha. O jogo. Ou o mod. De Total War. E depois. Entretanto. Sairá. Outro. Vlog. Para vocês. Poderem votar. Na. Na. Fação. Dentro. Desse modo. Desse jogo. De Total War. Portanto. O primeiro vídeo. Da votação. Para o jogo. Sairá. Na sexta-feira. Dia. 14. Depois. Estará. A ser votado. Basicamente. Até. Até. A segunda-feira. Seguinte. Até ao dia. 16. De. Março. No dia. Em que sairia. Próximo capítulo deste. Na terça-feira. Dia 17. Eu. Irei lançar. O vídeo. De votação. Da fação. Já. Estando decidido. Por vocês. Qual é que será. A campanha. E depois. Então. No dia. Na outra. Terça-feira. Essa votação. Será. Até. A outra. Quinta. A outro. Domingo. Dia 22. De março. E depois. Então. No dia. 24. De março. Duas semanas. Daqui a duas semanas. Estreará. Aqui no canal. Desculpa. 24 de março. Não. Coisa parva. Dia 25 de fevereiro. Assim é que é. Seirá. Aqui no canal. Então. A estreia. Da. Da próxima. Campanha. Às três. Da sexta-feira. Portanto. Terão. Duas semaninhas. Sem. Vídeo. Mas. Acho que é. Que é. Perfeitamente. Compreensível. Visto que. Precisamos. Basicamente. Um bocadinho. Mais tempo. Para vocês. Votarem. Não só. No jogo. Mas também. Na facção. Dentro do jogo. Portanto. É isso. Malta. Foi uma grande aventura. Que tivemos. Ao longo dos últimos meses. Muito obrigado. A todos aqueles. Que participaram. Mesmo. No jogo dinâmico. E fora dele. E que contribuíram. Com sugestões. E apoio. Constante. Mas. Vemos aí. Então. Nas próximas. Campanhas. Não se esqueçam. Então. Dia. Sexta-feira. Dia 14. Sai o primeiro vídeo. De votação. Para substituir. Esta campanha. Às três. Três. Feiras. Aqui no canal. Com um vídeo. Para escolherem. O jogo. Ou o mod. De Total War. E depois. Na terça-feira. Dia 18. Sairá. O vídeo. De votação. Dentro desse jogo. Que vocês escolheram. Da facção. E no dia 25. Sairá. O primeiro vídeo. Dessa campanha. É isso. Malda. Espero que tenham gostado. Não se esqueçam de acompanhar. As outras férias. Que estão a torrer no canal. Neste momento. Já sabem. Há. Ao sábado. O Medieval Kingdoms 1212 Ano Domine. Com o Sacro Impero Romano. Às três. Três. Esta campanha já não. Do Estros. Mas em breve. Daqui a duas semanas. A estrear uma nova. Quarta-feira. O Medieval 2 Kingdoms 1212 Ano Domine. Com o Sultanato Sérgio Sida de Rum. E às quinta-feiras. O Napoléon. De outro lado. Com a Prússia. Fiquem bem. Malta. Beijos. Um abraço. Um abraço. Um abraço. E até à próxima.